Música Fala galera, mais uma vez, eu Alexandre Magalhães na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro nos campeonatos que estão em curso então vamos diretamente falar do Brasileirão 2017, 32ª rodada onde tivemos mais um clássico carioca, se eu não estiver enganado, é o último clássico carioca nesse Brasileirão tivemos o jogo Botafogo e Fluminense, no Nilton, Botafogo e Fluminense e nesse jogo, quem levou a melhor, quem levou a melhor foi o Flusão o Fluminense pela primeira vez no Campeonato Brasileiro conseguiu virar um jogo Fluminense saiu perdendo e conseguiu virar no segundo tempo para 2x1 então vamos diretamente falar desse jogo bom, no total, primeiro tempo melhor do Botafogo, segundo tempo melhor do Fluminense primeiro tempo Botafogo fez um gol, segundo tempo Fluminense fez dois gols mas vamos dividir, vamos falar primeiro da atuação do Perdedor vamos falar da atuação do Botafogo que foi o mandante, o fogão foi o mandante Botafogo começou a 200 por hora com 3, com 1 minuto, acho que com menos de 1 minuto o Bruno Silva já teve a oportunidade de fazer 1x0 no ataque seguinte, logo no início Renato Chávez do Fluminense, que foi uma das peças fundamentais do jogo do Fluminense contra o Flamengo bizonhamente esticou a bola o time do Botafogo recuperou muito rápido como eu sempre falei e disse quando eu fiz a minha resenha, o time do Botafogo muito rápido pegou a bola, tocou rápido, tocou pro Pimpom dentro da área Pimpom entrou, olhou, tocou pra dentro da área Marcos Vinicius fez o gol 1x0 antes dos 5 minutos o Botafogo já tinha feito 1x0 aí o Botafogo recuou um pouquinho só que o Fluminense não conseguia jogar e o Botafogo, apesar de ter menos domínio de bola toda segunda bola era do Botafogo ou seja, o Botafogo foi muito melhor quando saía, saía muito rápido o Botafogo teve, além do gol o Botafogo teve umas 2 ou 3 chances que poderiam fazer o gol o Bremer ali na frente o Bremer ali na frente muito bom, fez um lance sensacional deu um toquezinho de calcanhar meio de letra pro Matheus Fernandes que ele chutou poderia ter entrado o Botafogo sufocou o Fluminense não deu chance pro Fluminense Fluminense não conseguia tocar o Fluminense ficou vivendo o primeiro tempo de bola pra dentro da área pra tentar alguma coisa com o Henrique Dourado o Carle, Igor Rabelo tirando tudo no alto o Carle só teve uma fode palhazinha que o Marco Júnior cabeceou mas mesmo assim fraco mas o Fluminense não conseguia criar o Botafogo pegava a bola, tocava a bola rápido e saia muito rápido o Botafogo ficou claro que sentiu falta sentiu falta do João Paulo na criação mas como o Botafogo fez logo o gol logo no início acabou o Botafogo não sentindo muito isso no primeiro tempo porque o Marcos Vinicius como eu falei na minha resenha quando eu disse do Botafogo o Marcos Vinicius não é o cara apertar no lugar do João Paulo o Marcos Vinicius não é o cara de criação porque quando entra o Marcos Vinicius o Botafogo joga no 4-4-2 que o Marcos Vinicius fica colado com o centroavante e muitas das vezes o Marcos Vinicius faz o centroavante e é o Bremer que sai da área para receber aquela bola porque aí o Botafogo fica uma linha de 4 com o Bruno Silva Lindoso Matheus Fernandes e o Pimpão o Pimpão volta um pouquinho mais porque por sinal o Pimpão caiu muito de produção e na frente o Marcos Vinicius e o Bremer então não tem muita criação e o Botafogo no primeiro tempo como não precisou muito dessa criação porque estava sendo um contra-ataque e quando tinha que criar na verdade quem estava começando a fazer essa criação era o Lindoso era o Lindoso que estava subindo um pouquinho mais e tentando tocar essa bola porque o Marcos Vinicius é um jogador para receber a bola não para iniciar a jogada e o Botafogo foi melhor o primeiro tempo inteiro mereceu estar um a zero primeiro tempo do Botafogo muito melhor não deu chance nenhuma o Fluminense apesar do Fluminense ter melhorado um pouquinho ter tido um pouquinho de repente mais potas de bola mas no rebote era tudo do Botafogo o Botafogo não deu chance muito bom o primeiro tempo do Botafogo poderia ter feito até o segundo virou virou para o segundo tempo como é que aconteceu com o Botafogo no segundo tempo o Botafogo sumiu desligaram o Botafogo parece que deram água um sonífero para o Botafogo o Botafogo não fez nada no segundo tempo nada o Botafogo mereceu tomar dois gols no segundo tempo sim o Botafogo não fez nada aquela velocidade que tinha no primeiro tempo acabou aquela marcação que não deixava o Fluminense jogar acabou time muito lento olha é foi uma das maiores partidas que eu vi do Botafogo foi no segundo tempo contra o Fluminense uma coisa pavorosa o Botafogo largou até os 25 minutos o Botafogo não fez nada o Botafogo acho que deu um chute ou dois no segundo tempo mesmo assim depois dos 30 minutos o Botafogo não fez nada o Marcos Vinicius sumiu o Marcos Vinicius parece que ele tem um ritmo diferente do restante do time Pimpom desapareceu com isso prejudicou o Brenner prejudicou ele o Jair fez uma mudança colocou o Gilson ali no lugar do do Marcos Vinicius não gostei que o Gilson não fez nada quase que ele poderia tentar colocar outro ali no lugar para a criação o Botafogo precisava de criação não sei se o Valencia estava no banco mas ele colocou o Gilson eu não gostei da tentada do Gilson minha opinião ele colocou o Rodrigo Tanque que também pouco fez porque porque olha só torcedor do Botafogo o que dá pressão ao time o que dá é correr ao time é o ataque se o ataque morrer os jogadores da defesa e do meio de campo não vão conseguir dar essa pressão e o Pimpom sumiu Marcos Vinicius sumiu com isso o Brenner sumiu só ficou o Bruno Silva que tinha que marcar mais um pouquinho ele trocou os três Pimpom Marcos Vinicius e o Brenner ele colocou é o Guilherme colocou o Vinicius Tanque e colocou o Gilson o Guilherme deu uma correria mas o Gilson e o Vinicius Tanque não tiveram tempo para fazer nada o Gilson até entrou conseguiu tomar um cartão amarelo mais nada que isso mas o time do Botafogo sumiu o time do Botafogo ficou no vexário o Botafogo não fez não tem nem como falar do Botafogo no segundo tempo que o Botafogo não fez nada o Botafogo marcou mal estava lento não teve quando o Botafogo pegava o contra-ataque não sabia o que fazer e o Botafogo que eu elogio muito aqui que é um dos melhores times quando pega a bola passa errado para o contra-ataque não sabia o que fazer o Jair estava desesperado lá de fora que o Botafogo teve umas 4 ou 5 bolas que poderia sair no contra-ataque que não sabia o que fazer porque estava muito lento mas muito lento olha sinceramente eu sempre eu faço a minha análise aqui por pior que seja o jogo eu faço a minha análise mas o segundo o segundo tempo do Botafogo foi pavoroso pavoroso completamente diferente foi de 80 no primeiro tempo para 8 no segundo tempo uma coisa pavorosa uma coisa para o Botafogo esquecer o segundo tempo jogadores erraram o passe não estavam correndo os jogadores do Botafogo quando estão no momento bom ele toca o jogador já corre para receber a bola não os jogadores estavam parados esperando a bola no pé estava horrível horrível o segundo tempo do Botafogo foi horrível e mereceu tomar doido foi pouco foi horrível eu gosto muito do time do Botafogo pela entrega pela vontade pela disposição pelo time jogar agrupado isso teve no primeiro tempo o segundo tempo foi pavoroso isso que eu posso dizer da minha análise do time do Botafogo no segundo tempo pavoroso horrível 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 o Fluminense melhorou no segundo tempo melhorou mas o Fluminense melhorou mais porque o Botafogo não entrou em campo no segundo tempo horrível eu topei da vida com o time do Botafogo do que fez no segundo tempo poderia ter perdido para o Fluminense poderia mas não do jeito que o Botafogo jogou no segundo tempo foi horrível se o Botafogo joga no segundo tempo do jeito que jogou no primeiro dificilmente o Botafogo ia perder o jogo poderia ter empatado poderia mas perder dificilmente o Botafogo foi horrível poucas vezes eu falei que o Botafogo foi horrível no jogo nesse segundo tempo o Botafogo foi horrível e acabou perdendo essa foi a minha visão minha análise do primeiro ou segundo tempo do time do Botafogo agora vamos falar minha análise do time vencedor vamos falar do Fluminense do Tricolor que conseguiu a sua primeira virada no campeonato brasileiro primeiro tempo do Fluminense complicado ele colocou o Matheus Norton o Matheus Norton ali na lateral o mesmo time com o Marcos Júnior correndo muito ali pela ponta o atacante do Fluminense é ele o Henrique Dourado lutando muito o Scarpa corta muito para o meio mas ajuda o tanto que o segundo gol saiu num contra-ataque no pé dele não vai muito além de fundo ele é mais jogador de criação mas quando o Sornosa está jogando como jogou é o Sornosa que faz mais essas viradas é ele que fica mais centralizado o Richard marcando o Douglas subindo um pouco o Renato Chaves na zaga ele deixou o Gundio fora colocou o Henrique e o Renato Chaves o início do Fluminense foi pavoroso o Fluminense estava completamente desconectado parece que o Fluminense ainda estava ligado ainda tinha rescaldo do jogo contra o Flamengo da descartificação o Renato Chaves que fez dois gols jogou muito contra o Flamengo deu uma bobeira monstro logo no início o Botafogo fez um a zero o Fluminense estava completamente desconectado desconectado e o Botafogo muito ligado o Fluminense não conseguia entrar o Fluminense muito lento ficava tocando a bola de um lado para o outro não conseguia entrar porque o Botafogo estava muito compactado o que o Fluminense fazia bum bicão para dentro da área o Fluminense lançou para dentro da área umas 500 vezes da linha de fundo acho que nenhuma pegava a bola o Scarpa era onde pegava a bola antes da grande área bum para dentro da área bum para dentro da área de vez em quando o Sornoso e o Scarpa tentavam fazer viradas do lado direito para o lado esquerdo do lado esquerdo para o lado direito porém o time do Fluminense estava muito mal muito mal os 15 minutos o Fluminense estava muito mal depois o Fluminense começou a melhorar começou a tocar mais a bola começou a ficar mais com a bola mas não tinha penetração o Fluminense não tinha penetração errando muito o passe errando tudo não conseguia recuperar a bola o Botafogo estava ganhando todas as bolas a segunda bola era toda o Botafogo o Fluminense estava mal o Fluminense o Fluminense saiu perdendo de 1 a 0 e lamba os bestos no primeiro tempo porque era para o Botafogo ter feito uns 2 ou 3 e o Fluminense muito desconectado o Botafogo ficou menos que a bola mas era muito mais incisivo ia muito mais para frente era muito mais perigoso o Fluminense tentava jogava para o lado direito depois ia para o lado esquerdo os dois laterais do Fluminense não estavam subindo muito estavam mais preocupados em marcar do que atacar o Sornosso um pouco lento não gostei muito da atuação do Sornosso um pouquinho lento o Douglas até teve algumas subidas o Fluminense até teve muito chute o Fluminense até chutou muito no primeiro tempo mas chutou qual foi a bola defendida difícil do Cadito Fernandes nenhuma no primeiro tempo nenhuma não teve teve até uma cabeçada no primeiro tempo do Marco Júnior muito mal depois teve uma do Renato Chaves também muito mal ou do Douglas mas fora isso o Fluminense não fez quase nada no primeiro tempo o Botafogo foi melhor os primeiros minutos o Fluminense foi horrível depois melhorou dominou um pouquinho mas o jogo conseguiu trocar mas não tinha filtração pouca criatividade sem inspiração ainda eu acho lembrando um pouco do jogo contra o Flamengo jogadores nervosos que já estavam perdendo aí começa a pensar no Z4 terminou o primeiro tempo o Grato da Dane do Fluminense e só 1x0 mas o Fluminense já tinha melhorado já tinha melhorado um pouquinho já estava dominando mais o jogo tocando um pouquinho mais a bola mas faltava inspiração faltava correria faltava pressão e o Botafogo muito bem no primeiro tempo terminou no primeiro tempo Abel tinha que fazer alguma coisa provavelmente o Abel mexeu no psicológico do time o Fluminense começou o segundo tempo partiu para dentro escapa logo meteu uma bola na trave que deu uma descaída que enganou o gatito foi para a trave e o Fluminense foi para cima agora sem fazer aqueles cruzamentos malucos para dentro da área tentando um erro da zaga do Botafogo o Fluminense correndo muito ocupando o espaço os jogadores procurando atacar a bola para ficar mais perto no outro encurralou o Botafogo o Botafogo não conseguiu sair o Fluminense não dava contra-ataque é lógico o Botafogo voltou muito mal mas também o Fluminense contribuiu para o Botafogo não conseguir jogar avançou os dois laterais o Douglas foi um pouquinho mais para frente o Fluminense se arriscou deu o contato com o Botafogo só que o Botafogo não conseguia fazer contra-ataque isso não era problema do Fluminense o Fluminense partiu para cima tentou tentou batalhou pelo lado direito pelo lado esquerdo pelo lado direito pelo lado esquerdo e foi tentando não sendo afobado mas com muita rapidez o Fluminense fez o que fez uma vez com o Flamengo acelerou muito o jogo e como ele percebeu que o Botafogo estava muito lento parece que o Botafogo não tinha voltado ele acelerou o jogo com o Marco Júnior pelo lado dos laterais subindo até que num contra-ataque uma das poucas vezes que o Botafogo tentou sair e acabou na verdade o gol saiu do mais jogado assim o Botafogo tentou sair o Fluminense recuperou a bola pegou a bola com o Henrique Dourado que teve uma bola muito parecida nessa do jogo contra o Flamengo que o Henrique Dourado poderia tocar ele chutou o Abel foi a loucura nesse jogo não o Henrique Dourado pegou a bola levou pra frente viu o gol aberto mas não chutou tocou pro Marco Júnior do lado esquerdo entrando o Marco Júnior deixou cair pra cá deu na pancada empatando um a um merecido que o Fluminense estava muito melhor não era pouco melhor não estava muito melhor e o Fluminense continuou em cima foi foi só que depois o Fluminense foi recuando um pouquinho foi recuando o Abel fez algumas mudanças ele tirou o Sornoso colocou o Ender como ele fez no jogo contra o Flamengo depois ele colocou o menino Matheus Alessandro no jogo o que foi que ele fez ele colocou Matheus Alessandro de lateral e colocou e puxou o Norton pro meio porque o Richard parece que sentiu alguma coisa então ele teve que botar o Matheus Alessandro então ele puxou o Norton ficou no meio de campo o Douglas o Norton e o Ender mais na marcação e o Matheus Alessandro de lateral e o Botafogo empatando jogando em casa foi partindo mas também o Botafogo parece que estava num sono danado ia mas sem criatividade não estava os jogadores que o Jair botou não surtiram efeito nenhum e o Botafogo foi indo pra frente meio que por ter que ir e numa dessa numa dessa é o goleiro do Fluminense pegou a bola na jogada do Botafogo pegou a bola não tinha pra quem tocar ele deu um bico pra frente o time do Botafogo bateu cabeça no meio de campo a bola sobrou é pro Gustavo Escapa ele partiu do meio cortou pra dentro o jogador do Botafogo tentou dar um pegar por baixo ele deu um toque tirou e ficou cara a cara com gol com dois ou três jogadores do Botafogo e dois jogadores do Fluminense aberto ele olhou pra um lado e tocou pro outro onde estava entrando o menino Matheus Alessandro ele bateu a bola passou entre a trave e o Gatito Fernandes dois a um Fluminense primeira virada galera foi ao delírio tirou o Fluminense do sufoco e merecidamente o Fluminense ganhou o jogo porque o segundo tempo do Fluminense foi muito melhor se colocar no geral o Fluminense jogou melhor do que o Botafogo porque o Botafogo jogou muito bem no primeiro tempo porém no finalzinho no finalzinho do primeiro tempo o Fluminense já tinha tinha melhorado um pouquinho e o segundo tempo inteiro inteiro não teve nenhum momento do segundo tempo que o Botafogo melhor nenhum o Fluminense foi o tempo inteiro segundo o tempo inteiro o Fluminense foi melhor e eu falei na minha resenha aqui torcida tricolor se o Fluminense mostrar aquela garra aquela disposição que teve no jogo contra o Flamengo o Fluminense não vai cair de jeito nenhum porque o time do Fluminense é melhor do que muitos times que estão abaixo e alguns times que estão acima e o Fluminense mostrou isso no segundo tempo esquece o sul-americano o Fluminense tem que ser assim porque ele vai sair rapidamente como o São Paulo já está saindo da zona do rebaixamento o tricolor paulista está saindo porque tem elenco para isso o Fluminense também não tem um elenco muito qualificado mas o time do Fluminense não é para ficar lá embaixo então o Fluminense agora estava com 39 já vai a 42 já dá um respiro a mais já fica a 7, 8 pontos da zona do rebaixamento dependendo do resultado mas mesmo assim já livra uma boa vantagem com meta de respirar a molecada pode ficar mais tranquila e o Fluminense mereceu a vitória mereceu porque nos 90 minutos 70% do jogo 65% do jogo o Fluminense foi melhor então meus amigos botafoguenses não deu para o Botafogo o Botafogo jogou muito bem no primeiro tempo uma parte do primeiro tempo mas no segundo tempo o Botafogo foi horroroso 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 e tricolor primeiro tempo no início os 15 primeiros minutos o Fluminense foi muito mal depois melhorou um pouquinho mas nada assim o Botafogo no primeiro tempo foi melhor mas o Fluminense deu uma melhoradinha e no segundo tempo só deu tricolor o Fluminense foi muito foi pouco melhor não foi muito melhor e mereceu a vitória no geral o Fluminense mereceu a vitória então meus amigos botafoguenses meus amigos tricolores essa foi a minha análise dos times do Botafogo e do Fluminense em relação ao jogo e a minha visão do resultado que foi merecido sim a vitória do Fluminense então Botafoguenses e tricolores curtam compartilham inscreva-se no meu canal resenha com Magalhães tamo junto e obrigado mais uma vez porque já passamos das 5 mil visualizações agora é rumo às 10 mil e tô querendo crescer o número de inscritos que ainda tá pouquinho tá legal tá legal eu não estou esquentando muito pra isso porque é é uma coisa mais pessoal mas se tiver mais inscritos é melhor porque ajuda o meu canal a divulgação aí do meu trabalho honesto e com a minha visão sobre o futebol e sobre o que eu vejo completamente fora completamente é é diferente do que eu vejo as análises dos comentaristas na televisão e muitas vezes no rádio provavelmente a minha análise quase sempre é um pouquinho diferente é lógico que muita coisa vai bater igual mas eu tenho uma visão muitas das vezes eu fico analisando fico vendo os comentários eu vejo sempre um pouquinho diferente do deles não sei se eu tô certo ou errado mas eu dou a minha opinião sem ficar escutando a opinião de ninguém é bom escutar a opinião dos outros é mas eu faço a minha análise primeiro do que eu vi depois eu vou escutar se eu tiver certo ou errado eu não sei quem tem que falar se eu tô certo ou errado não é vocês o público os meus amigos que estão assistindo o vídeo então curta compartilha inscreva-se no canal resenha comigo Magalhães até a próxima um abraço tchau Música O que é isso? O que é isso?